E aí galerinha, dois lançamentos no mercado da Mulher Maravilha, Mulher Maravilha em dobro para todos vocês. Em primeiro lugar o término aqui da fase do Brian Azarello e Cliff Chung, que é uma das melhores fases já escritas da Mulher Maravilha. Eles deveriam ter continuado com essa pegada, o relacionamento da Diana com os deuses, ela como filho de Zeus. Foi um retrocesso tremendo o próximo roteirista não ter continuado com isso. Não dá para entender, realmente não dá. Tinha sido estabelecido um negócio perfeito, aí eles vão lá e não seguem. Mas essa fase é perfeita, é maravilhosa, comprem galera, tá? E o Mulher Maravilha é o ataque das Amazonas parte 2, que eu ainda não li. Aqui a lombada está formando o Lanterna Verde Alan Scott. Aqui a lombada está formando o Lanterna Verde Alan Scott. Aqui a lombada está formando o Lanterna Verde Alan Scott. Aqui a lombada está formando o Lanterna Verde Alan Scott. Aqui a lombada está formando o Lanterna Verde Alan Scott. Aqui a lombada está formando o Lanterna Verde Alan Scott. Aqui a lombada está formando o Lanterna Verde Alan Scott. Aqui a lombada está formando o Lanterna Verde Alan Scott. Aqui a lombada está formando o Lanterna Verde Alan Scott. Um pouquinho da Guerra das Amazonas Pra gente E os próximos volumes da coleção são Tropa das Lanternas Verdes O Vermelho e o Verde E Supergirl Poder Isso aí galera Até o próximo vídeo Fui